Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo nós compartilharemos uma mensagem de Nossa Senhora, através do Confidente Enoch. É de suma importância que continuem compartilhando as mensagens do céu com todos, assim vocês nunca serão pegos desprevenidos nos tempos difíceis que estão por vir. Segue agora a mensagem. Queridos filhos do meu coração, a paz do meu Senhor esteja com vocês, assim como a minha proteção e ajuda, sempre os acompanhem. Meus filhos, reúnam-se ao redor de sua mãe, não deixem as minhas mãos, porque estes dias e os que estão prestes a vir são de justiça divina. O julgamento começou, permaneçam unidos ao meu filho e a mim, e nenhum de vocês, meus pequeninos, se perderá. Não fiquem assustados ou cheios de desespero, para que o pânico não os domine. Confiem, e tudo acontecerá de acordo com a vontade divina. Pequeninos, o escudo protetor do meu santo rosário não permitirá que as forças do mal os prejudiquem. Todos os meus fiéis filhos devem rezar com o meu santo rosário e usá-lo ao redor do pescoço para receberem a minha proteção. Tenham-no abençoado e exorcizado para lhes proporcionar uma maior proteção espiritual. Meu santo rosário é uma poderosa armadura que cega Satanás e seus demônios e faz o inferno tremer. Não se descuidem na oração. Lembrem-se de que vocês estão em tempos de purificação. Se quiserem permanecer na vitória, devem jejuar, rezar e fazer penitência. Se colocarem em prática o que lhes digo, nenhum demônio poderá tocá-los. Meus filhos, lembro-lhes que os dias de tribulação aumentarão em todos os aspectos de suas vidas. Vocês passarão por tribulações, e o mais triste para vocês serão os ataques que receberão de seus próprios parentes. A maioria esmagadora desta humanidade ingrata e pecadora sentirá mais intensamente os dias de tribulação. Muitos não resistirão e acabarão se perdendo. Outros enlouquecerão e derramarão sangue. Outros se unirão ao meu adversário, venderão sua alma e morrerão eternamente. Pequeninos, quando meu adversário encarnado começar seu último reinado, a tribulação para os filhos de Deus será mais intensa. Ele se levantará contra o povo de Deus, e muitos mártires derramarão seu sangue. Os filhos de Deus serão exilados, privados de todos os seus bens. Parecerá que meu adversário triunfou, mas aqui estão as testemunhas. Eles pregarão com o poder de Deus e trarão consolo ao seu povo. Eles destruirão as heresias e enganos do meu adversário e serão um bálsamo espiritual para amenizar a sede de Deus por um povo que atravessará o deserto da purificação em direção à terra prometida. Estejam prontos e preparem-se, meus pequeninos, pois o tempo da sua liberdade está prestes a chegar. Não abandonem o meu santo rosário. Rezem com ele, em sintonia, para que ele seja a bússola que os conduza em segurança até as portas da nova criação. Que a paz do meu Senhor permaneça em vocês, meus amados filhinhos. Sua mãe os ama. Que minhas mensagens sejam conhecidas por todos os meus filhos. Que minhas mensagens sejam conhecidas por todos os meus filhos.